Se você já viu uma escultura em algum jardim, em algum parque, é bem provável que essa escultura tenha saído aqui em Tadelares. Atendemos arquitetos, decoradores, paisagistas e também o cliente final. Temos uma grande variedade de material, cimento, pó de mármore, mármore e ferro fundido. Quando o cliente compra uma peça, ele tem a opção de escolher o tipo de acabamento. Ela pode ser pintada, ela pode ser resinada, envelhecida ou natural. Michele, qual foi a sua ideia ao criar o espaço do Quinta dela Arte aqui no Morar Mais por Menos? Eu pensei em desenvolver um jardim de inverno usando as esculturas clássicas junto com a fonte de ferro fundido da Quinta dela Arte. O espaço Quinta dela Arte resgata toda a sofisticação de um jardim de inverno. A perfeita integração dos ambientes residenciais com o espaço mais aconchegante, elegante e harmônico. As esculturas e fontes trazem todo o requinte ao ambiente, tornando-se peças indispensáveis ao paisagismo. Então, Gilberto, como foi que surgiu a Quinta dela Arte? Eu amo esculturas. Eu sempre tive o sonho de trabalhar com esculturas. E essa paixão é desde cedo. Eu sempre viajei pelo mundo todo e conheci outros museus. Conheci museus da Itália, França, Portugal, Grécia, Egito, Áustria, Alemanha. E sempre eu dava grande ênfase na parte de esculturas. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar com esculturas, eu abri a Quinta dela Arte. E hoje eu tenho a grande satisfação de falar para vocês que nós somos um dos maiores distribuidores de esculturas do Brasil. Quando eu vim para a Quinta dela Arte, eu sabia que o desafio ia ser muito grande. Eu achava que era um mercado extremamente fechado e restrito, com um público-alvo muito curto e muito pequeno. Porém, ao chegar aqui, ao ver a beleza de materiais como esse, e vi que ele é acessível para muita gente. Então eu fiquei muito feliz e hoje eu posso contemplar um futuro que tem como limite simplesmente um universo. Vem para cá, vem conhecer a Quinta dela Arte, vem conhecer os nossos materiais, vem visitar a nossa loja. Eu tenho certeza que você vai ficar hipnotizado por essas esculturas e vai querer levar uma para você. Nós temos vários materiais com vários acabamentos diferentes e eu tenho certeza que um deles você vai se apaixonar.